Quem pegou a bolsinha lá de dentro, de caneta? Eu e Manuela Arthur! Tá falando do selo, Arthur! O Manu! Tá bom, a bolsa quem pegou foi Arthur Agora o marca-texto lá de dentro, quem pegou? Arthur Quem foi Arthur? Arthur Manuela, quem foi que pegou? Arthur E quem que riscou no papel com o marca-texto? Arthur Ah, quem que riscou? Manuela, Manuela Arthur Olha só, isso daqui Quem que fez esse desenho? Foi quem? Não, foi eu, foi eu, mãe Foi Arthur Tá, quem fez esse desenho lindo vai ganhar um presente Porque ficou muito lindo Foi eu, foi eu, foi você Arthur É pra você É pra você Sou nósworklos Vamos lá e umal né Mais nelas eva Salve Todo